Música O Bolsa Atleta Pode, o programa do governo federal que faz parte do Plano Brasil Medalhas do Ministério do Esporte, foi destaque no NBR Entrevista de 2015. Para falar sobre o assunto, contamos com a participação de Mosia Rodrigues, coordenador-geral do Bolsa Atleta. A Bolsa Pode, vale a gente destacar que ela é uma categoria do programa Bolsa Atleta. Então o programa Bolsa Atleta foi criado em 2004, foi instituído em 2004, e naquela época eram quatro as categorias. Em 2011 aconteceu uma atualização da legislação, uma alteração, que incluiu na legislação então a Bolsa Pode e a Bolsa Categoria de Base. Então é importante a gente salientar que o programa apoia atletas desde as categorias de base, aquele atleta de 14 anos, ele precisa ter no mínimo 14 anos, até aqueles atletas que vão brigar por medalha lá nos Jogos Olímpicos, já estão aqueles atletas da categoria principal, enfim, já passaram por todas as categorias. E é importante também a gente destacar que dos 222 atletas que hoje compõem o rol de atletas apoiados pelo programa Bolsa Atleta Pode, já passaram por alguma outra categoria do programa Bolsa Atleta. O NBR Entrevista vai ao ar às segundas, quartas e sextas, sempre às 17 horas, com reprise em horários alternativos na nossa programação. Você também pode acompanhar o programa na nossa página no YouTube. Fique aqui na NBR, a TV do Governo Federal.